O som de 272 viaturas, resultado de um esforço conjunto entre o Governo do Estado e a Bancada Federal Gaúcha. É um momento ímpar para a segurança pública do Estado. Fazia muito tempo que não se distribuía esse número de viaturas. Nesta segunda-feira, no Parque Assis Brasil, em Esteio, o Governo do Estado fez a entrega de 272 viaturas à Brigada Militar, 89 carabinas à Polícia Civil e 9 caminhões ao Corpo de Bombeiros. Na verdade é um trabalho na ponta, porque todas essas viaturas, esses armamentos, esses coletes vão chegar lá no pequeno município, onde ele vai poder atender e diminuir a criminalidade, que é o que nós tanto esperamos e tanto sonhamos. As armas e os veículos foram adquiridos através de emenda dos deputados federais e senadores gaúchos. 116 municípios serão contemplados. Através de emendas da bancada, 67 milhões estão sendo investidos na segurança pública gaúcha. 6,3 milhões correspondem à contrapartida do Estado. Coordenação de trabalho político entre o Governo do Estado e a Bancada Federal para atender aquilo que a população mais nos demanda. Segurança pública, condições de tranquilidade, de paz para viverem nos seus municípios. Legenda por Sônia Ruberti